Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 10 segundos se não quando você desbloquear a skin do Deadpool ao assumirá do seu inventário. Salve seu Deadpool com seu like! Seguinte galera, antes desse vídeo começar, quero falar com vocês a respeito da Stealth Controles, molecada. A Stealth Controles vende vários tipos de controles personalizados aí com o melhor custo do mercado. Lá vocês podem comprar controles com Trigger Stop, Pedals e Grip, molecada. Com uma estampa belíssima, mano. Por exemplo, esse controle aqui, ó, que é muito bonito, mano. Caso vocês queiram comprar qualquer tipo de controle personalizado por lá, mano, não se esqueça de utilizar meu cupom GGALISTAR, mano, pra vocês terem 15% de desconto na hora da compra, molecada. É só escrever aqui, ó, GGALISTAR e pronto, molecada. Vocês já vão estar recebendo um descontão aí na hora da compra. Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui, figurizada no vídeo. De hoje é o seguinte, manos, mais um vídeo de Fortnite. E galera, como meus últimos vídeos de gameplay comentado estão sendo um sucesso, vocês estão caprichando no like. No vídeo de hoje, molecada, eu faço mais uma gameplay comentada com vocês, falando a respeito de qual time você deve escolher e qual time eu vou escolher, espectro ou sombra. Bom, mas antes de começar o vídeo, galera, eu quero falar pra vocês que eu não paro de receber convites pro grupo, porque eu estou adicionando todo mundo que está me enviando pedidos de amizade. Então, se você ainda não me enviou pedido de amizade, me envie. O meu nick é GGALISTAR, UNDERLINE YT. Inclusive, se você ainda não me apoia na loja, a minha tag de apoiador é a mesma. Então, vai ali na loja de itens e me apoia. Sério, isso vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E olha só, rapaziada, o que está na loja de itens de hoje? A Sargenta Trevo Verde. Ela é com uma skin muito bonita e que retornou pra loja de itens por conta do evento de São Patrício que está acontecendo agora no Fortnite. Eu vou comprar ela como presente para os apoiadores da loja. Então, bora lá, manos. Vou comprar aqui como presente. Sobe, desce. Vamos ver quem é que vai cair. Caiu aqui no FAC, UNDERLINE FACE, UNDERLINE TULI. Bora enviar aqui pra ele. Apoie na loja com a tag GGALISTAR, UNDERLINE YT. Bora enviar aqui pra ele no envelopamento amarelinho aqui. E tomara que ele goste. Lembrando que se você também quer receber um presente de graça no Fortnite, é só ir na loja de itens, me apoiar como criador de conteúdo. Isso vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. Rapaziada, eu estou aqui nos agentes, molecada. E eu quero mostrar pra vocês que falta apenas 2 dias, 18 horas e 30 minutos pra gente estar recebendo os desafios da skin do Miausculo. E completando esses desafios, a gente vai poder escolher aí a versão Espectro ou a versão Sombra da skin do Miausculo. E deixe nos comentários quais skins Espectro ou Sombra que você pegou. Comenta aí nos comentários se você pegou a skin Tenentina, Espectro ou a skin da Sombra. Vamos lá então, rapaziada. Começou aqui a partida. E eu estou caindo aqui na base da Tenentina, molecada. Vou cair aqui na plataforma. Tomara que não caia muita gente ali, porque eu quero conversar bastante com vocês a respeito principalmente da skin da Tenentina, galera. A skin da Tenentina atualmente é a skin que a gente pode escolher quais estilos a gente vai querer dela. Espectro ou Sombra. E eu acho que tem uma lhama ali. Opa, uma lhama, velho. Beleza, mano. Vou catar aquela lhama ali. Deixa eu ver se não tem ninguém caindo aqui. Beleza, não tem ninguém caindo aqui. Eu vou pegar essa lhama. Bom, rapaziada. Eu consegui abrir a lhama. Enquanto eu vou indo ali para a plataforma, eu quero falar com vocês a respeito da skin da Tenentina bugada, mano. Bugada assim que nem a fábrica, mano. Olha só, velho. A fábrica está toda bugada, mano. Aí, agora não está mais bugada, não. Bom, como eu ia dizendo, a skin da Tenentina estava bugada recentemente aí. Muita gente conseguiu pegar dois estilos dela. O estilo Espectro e o estilo Sombra. E isso não deveria ter acontecido, galera. Aí, aí, tem cara aqui em cima atirando. Calma aí, eu preciso de uma arma. Beleza, isso daqui vai servir bastante. Bem, como eu ia dizendo, galera. Muita gente conseguiu pegar dois estilos da skin da Tenentina. O estilo Espectro e o estilo Sombra. Isso aconteceu por conta de um bug que não estava nos planos da Epic Games. Ai, não, não. Atira em mim, não, bot. Calma aí, eu quero achar o cara que está atirando por aqui, velho. Ai, o cara ali, velho. Esse cara aqui não vota não, hein. Calma aí. Ah, velho, estou tomando. De outro cara, velho. Tinha uma ideia, vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Calma, calma, calma. Estou ouvindo som de passos aqui. Beleza, rapaziada. Eliminamos aqui aquele cara que nos deu muito dano, velho. Eu não sei como é que o cara conseguiu fazer aquilo. Bom, rapaziada, enquanto a gente vai para a safe, manos, bora conversar a respeito aí das mudanças que vão estar sendo feitas aí de acordo com o time que a gente escolher. Por exemplo, na primeira semana, galera, a gente escolheu o estilo sombra da skin do Brutus. E lá na região da gruta, de repente, surgiu uma caveira esculpida logo na entrada da gruta. Então sim, molecada, como foi anunciado no trailer dessa temporada, a ilha sofrerá mudanças permanentemente de acordo com a facção que a gente escolher. Isso já foi confirmado e durante o trailer de abertura dessa temporada a gente consegue ouvir isso vindo da locutora. Na temporada, você conclui missões para ganhar uma variante bônus para seus agentes do passe de batalha. Espectro ou sombra, escolha com sabedoria. Você também participará de operações por tempo limitado que alteram o destino da ilha permanentemente. E bom, galera, como eu falei, na primeira semana a gente recebeu aí uma alteração lá na gruta, molecada. Porque a gente escolheu bastante aí a comunidade, quando eu me refiro a gente, escolheu bastante o estilo sombra da skin do Brutus. E a Epic Games, vendo isso, ela resolveu adicionar aí essa homenagem aí ao estilo sombra da skin do Brutus lá na gruta. E nessa temporada, cada lugar novo, uma skin do passe de batalha é o dono do lugar. Por exemplo, o dono da gruta era a skin do Brutus. E o dono do iate é a skin do Miáusculo. O dono da agência é a skin do Midas. E o dono da plataforma é a skin da Tenentina. E como nessa semana, galera, a gente está completando os desafios da skin da Tenentina, muita gente está escolhendo o estilo espectro dela, que é esse estilo branco e muito bonito. Inclusive, eu vou escolher aí o estilo espectro dessa skin. Como tem muita gente escolhendo o estilo espectro dessa skin, e a gente vai estar recebendo em breve uma super modificação aqui na plataforma, no estilo espectro, assim como aconteceu na gruta. Então já deixa nos comentários o que vocês acham que vai acontecer quando a plataforma virar do lado espectro. Mano, os caras lá embaixo. Aquilo dali era um bote, beleza? Mano, eu estou ouvindo muita treta ali para baixo, cara. Beleza, tem outro cara tirando a mão. Toma aí. Beleza, galera. Tranquei ele na box e ele não teve nem chance de escapar, mano. Bora conversar a respeito aí das equipes espectro e sombra. Como eu ia falando, galera, deixe nos comentários qual equipe você vai escolher para a skin da Tenentina. A equipe espectro ou a equipe sombras? Cara, o cara não para de me atirar ali, velho. Ele está por ali. Olha lá, ele lá. Calma lá. Cadê ele? Ele foi para lá, mano. E bom, deixem nos comentários qual equipe você vai escolher para a skin da Tenentina. A equipe espectro ou a equipe sombra? E lembrando que qual equipe você escolher, a plataforma sofrerá uma mega alteração. Calma lá, galera. Eu estou dentro da tempestade agora e tem muita gente tretando aqui para todos os lados, velho. Eu não sei qual lado eu escolho, mano. Se eu vou para cá, se eu vou para lá. O importante é que qualquer lado que eu ir vai dar errado. Ai, meu Deus do céu. Essa tempestade está tirando dois de dano por segundo, velho. Meu Deus. Beleza, eliminei um. Sai daí, man. Caraca, peguei no ar, galera. Meu Deus do céu, mano. Eliminamos quatro players porque eu estou muito bem nessa partida, velho. Dá para ganhar. Bora tentar pegar essa vitória. O único probleminha, velho, é que eu estou sem vida. Estou com apenas 24 de vida e estou com pouquíssimo shield. Nossa senhora. Mano, não acredito no que eu encontrei, velho. Encontrei uma bazuca de cura, velho. Muito perfeito. E tem atadura ali também, mas eu vou usar aqui a bazuca de cura, velho. Não estou crendo, velho. Isso foi realmente muita sorte. Eita, tem cara rushando aqui. Não, não, não. Isso daqui não era meu, velho. Agora o cara sabe onde é que eu estou. Beleza, peguei o raio. Ah, esse cara aqui. Não, não, não. Sai de mim. Toma. Não, não. Ele está com uma arma muito boa. Eu tenho que tomar cuidado porque a arma dele é muito boa, galera. Calma aí, eu vou tacar C4 nele. Toma aí, meu querido. Toma isso. Beleza. Toma mais uma. E é isso, galera. GG. Caraca, mano. Deixa eu pegar esse loot aqui rapidinho. Beleza. Bora dar o fora daqui, tá ligado? Meu irmão. Que isso, cara? Esse cara tem a embote, mano. Vou ficar aqui embaixo. Caraca! Mano, que bala! Não acredito no que eu fiz. Cara, foi muito sincero que eu fiz, velho. Na moral. Caraca, velho. E, galera, o vídeo de hoje vai acabando por aqui. Eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, não se esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui! E até o próximo vídeo.